Música João, a primeira pergunta que tem, que as pessoas fazem e querem saber a história, a sua história de empreendedor e como nasceu a ideia de criar a Polishop, como surgiu a Polishop quanto empresa, como surgiu essa sua ideia? Bom, a pergunta é, essa é uma daquelas perguntas que eu falei para vocês agora, que a gente nem imagina que as pessoas têm essa curiosidade. Na verdade, eu sempre gostei e gosto do varejo, eu sempre tive essa veia muito latente, isso vem, acho que, acho não, também do meu pai, que meu pai também foi um empreendedor de sucesso e isso acho que já estava, então, com a gente. Eu acho que a pessoa nasce muito com isso, ela tem muito disso, ela pode melhorar, desenvolver, mas o empreendedorismo faz parte da pessoa. E eu estava há um tempo, eu tinha vendido uma outra empresa minha e eu estava há um tempo nos Estados Unidos, buscando uma oportunidade. Eu acho que os Estados Unidos para o brasileiro, que a América do Sul, a América do Norte para nós é uma referência. E fui para lá para ver alguma coisa e entender alguma coisa ligado a um pouco ao negócio da minha família, ao negócio do meu pai, que era automóveis. Nós éramos, nós tínhamos concessionários de automóveis, distribuidor, consórcio, meu pai iniciou o consórcio no Brasil. E eu fui ali buscar alguma coisa, que eu não trabalhava com ele diretamente, tinha vendido uma outra empresa que não tinha diretamente ligado, não era ligado a isso. E eu falei, poxa, vou buscar alguma coisa diferente. Lá acabei estudando um pouco esse mercado, achei o mercado de venda direta muito interessante. E quando eu falo venda direta, que na verdade, venda direta não é só o multilevel, não é só esse canal de pessoas com pessoas. A venda por televisão também é uma venda direta. A venda por internet também é uma venda direta. Então, eu comecei a ver um pouquinho esse mercado do information, esse mercado de coisas inovadoras. Eu sempre gostei de coisas inovadoras. Eu sempre gostei de olhar não para o lado mais simples. O lado mais simples todo mundo olha. Eu sempre gostei de olhar para o outro lado. Nem sempre a oportunidade é óbvia, ela está à sua frente. Às vezes você tem que abusar um pouquinho e olhar para o outro lado, olhar para a outra direção. Então, estando lá, eu comecei a perceber algumas oportunidades de produto. E o primeiro produto, até por uma amizade pessoal que eu acabei desenvolvendo nos Estados Unidos com o Emerson Fittipaldi, piloto que acho que muitos de vocês conhecem, tiveram o prazer de assisti-lo durante alguns anos na televisão como piloto. E ele corria ainda na época de Fórmula Indy, isso foi em 1995, 1996, até antes do acidente dele. E eu tive a oportunidade de ir em algumas corridas, estar com ele, enfim, participar de alguns eventos. Ele até ia um pouco solitário, vamos dizer assim, nessas corridas, como piloto. E eu acompanhei ele em diversas corridas. Lá conheci o preparador físico dele, lá eu conheci a estrutura e lá eu conheci um produto. Esse produto, muito interessante, é o Seven Day Diet. Eu não sei se muitos de vocês chegaram a conhecer esse produto. Esse produto era uma dieta de sete dias, uma caixa e um produto muito interessante. E eu não conhecia nada de dieta, não conhecia nada de importação, não conhecia nada de produto para emagrecer. Eu falei, caramba, que produto diferente e nem de venda direta. Trouxe produto para o Brasil, fazendo de uma longa história ou uma pequena história. Acabei contratando um escritório, esse escritório analisou o produto. Eram os principais experts em produtos por venda à distância. E esse escritório analisou o produto e falou, olha, esse produto não tem o perfil de venda por televisão e venda à distância. Primeiro que ele não se encaixa no preço. Produtos para se vender dessa forma tem que ser, no máximo, até 99 dólares, que era 99 reais na época, era mais ou menos um para um. Segunda coisa, ele não pode ter esse tamanho. Era uma caixa grande, pesada, que tinha sete dias de comida desidratada, mais um litro de leite de arroz, mais livreto, mais fita de vídeo, na época não era para completar, não era CD, então era mais um negócio grande e tal. E aquela caixona falou, olha, esse produto não vai funcionar. Nós não aconselhamos você a fazer esse produto. E eu estava já tão envolvido com o negócio, eu falei, mas eu posso contratá-lo assim mesmo para fazer a... me ajudar a desenvolver esse produto? Não, lógico, perfeitamente, vamos lá. Resumindo, o produto foi um grande sucesso, nós vendemos uma quantidade enorme, nós chegamos a um milhão de dietas em dois anos, foi assim um sucesso absoluto, mesmo com todas essas dificuldades que nós realmente encontramos, não era mentira o que ele falava. O produto tinha que ser vendido a 260 dólares, 260 reais na época. Era um produto difícil de transportar, ou seja, ele teve uma série de dificuldades. Ali começou até um negócio que foi antes de Polishop, ali foi o embrião de tudo isso. Aí sim, em 1999, quando nós já estávamos há dois anos e meio vendendo o Seven Day Diet, um produto só, ali eu vi a oportunidade de ter realmente uma empresa multicanal. Ou seja, nós vendíamos esse produto muito bem pelo canal de venda por televisão, anunciando em televisão e revista, mas nós sentimos que a internet estava nascendo, também era um canal interessante, a mídia impressa também era um canal interessante, e as lojas físicas, que na época nós usávamos farmácias de terceiros, também era um canal interessante. sem dúvida nenhuma, naquele momento eu já conheci e já vi o multilevel acontecendo nos Estados Unidos e também achei que era um canal interessante. A Polishop nasceu de um único produto e de um projeto muito pequeno. Eu me lembro perfeitamente até hoje o primeiro dia de venda da Polishop. e era uma empresa de praticamente três pessoas. Todo o resto terceirizado. Nós terceirizamos a logística, nós terceirizamos o marketing, nós terceirizamos a mídia, nós terceirizamos o call center, terceirizamos tudo. Eu tenho uma empresa com meia dúzia de funcionários, um pequeno escritório, e ela tem um potencial gigante. E eu não vou ter problema, não vou precisar ter gente. Com meia dúzia de pessoas, eu resolvo minha vida. Passaram-se dez anos, hoje a Polishop tem mais de 2.500 funcionários para 3.000 diretos, e uma quantidade gigantesca de outros indiretos que estão fazendo parte desse projeto. Então, o interessante é que nem sempre o projeto é exatamente como a gente imagina, mas o resultado é o que interessa no final dessa história. Sem dúvida, João. A Polishop... Já é uma história de sucesso, mas como você mesmo diz, a empresa começou pequena, com um produto, um determinado dia, e eu acredito que ao longo da história da Polishop, você teve desafios no início, e deve continuar tendo desafios diários. até a pergunta do... Não, Gilberto, é tranquilo. É tranquilo. Não temos problema, não. Mas teve um... Teve esmeralda aí, que é o... Cláudio Berrios até fez essa pergunta, queria que você respondesse, quais são os desafios da Polishop, desde o início, desafio que ela encontrou no início, porque os empreendedores também começam um negócio novo, e devem ter, certamente tem desafios, e os desafios que você, mesmo já a Polishop do tamanho que ela é, continua encontrando. Quais os desafios da Polishop do passado, do início, e quais são os desafios da Polishop no dia a dia? Bem, eu acho que é fácil eu falar isso, todos vocês já devem estar com essa resposta até na cabeça, porque os meus desafios não são muito diferentes dos desafios que vocês têm todos os dias. É complicado, você precisa, de fato, matar um leão todos os dias, quando você acorda, não é fácil. E o interessante é que, como eu falei, nós tínhamos duas, três pessoas nos ajudando, hoje são mais de duas mil pessoas, e não muda nada, porque tem coisa que a gente tem que fazer, tem coisa que nós temos que fazer, isso aí faz parte do empreendedor, faz parte da pessoa que quer fazer alguma coisa. hoje até no café da manhã, eu conversando com a Cidinha, que vocês já conhecem também, eu acabei citando isso, quer dizer, conversando um pouco sobre empreendedorismo, quer dizer, e sucessão, e tudo isso, e citei meu pai, que foi uma referência para mim também, e ele falava algumas coisas que não mudam, Cidinha perguntou, mas o quê? Aí eu falei uma frase que era dele, quem quer faz, quem não quer manda, então, a gente tem que fazer mesmo, todos os dias, isso era uma frase do meu pai, ele insistia comigo que não adiantava você achar que as coisas iam ser feitas naturalmente, tem hora que você precisa, de fato, arregaçar a manga e fazer você, então, o desafio, de fato, é o dia a dia, o dia a dia é complicado, você precisa arregaçar a manga e colocar, não tem história, acho que é antigo isso, mas é uma sabedoria que não tem como você mudar, é uma história interessante, você imaginar que mesmo com muitas pessoas, às vezes ao teu redor, tem coisa que não tem jeito, você tem que fazer, é assim. É isso aí. Bom, João, quando nós olhamos o logo da Polishop, esse logo vermelho, embaixo desse logo tem a assinatura, o slogan, novas ideias facilitam sua vida, como surgiu essa assinatura, como teve essa ideia de associar essa assinatura aos produtos inovadores, ou à empresa inovadora? É bem isso, é por ser uma empresa que busca inovação, inovação em produtos, inovação até em categorias de produto. Um consumidor, quando ele procura a Polishop, ou quando ele encontra a Polishop, porque a Polishop tem esse desejo de não precisar esperar o consumidor achar a Polishop, e a Polishop tem como missão chegar até o consumidor. O que ele está esperando? Ou, pelo menos, qual é o desejo que eu tenho para que o consumidor espere da Polishop? e hoje já é verdade. Ela busca e espera alguma coisa diferente. Ela quer ver alguma coisa diferente. Todos nós queremos coisas diferentes. Quem é que não gosta de inovação aqui? Quem é que gosta só daquilo que ela já conhece? Quem é que gosta de sentar numa mesa, aqui no restaurante, e só vê aquele prato que ele está acostumado a comer, arroz, feijão e um filé, um bifezinho ali e tal. Não é isso que a gente busca. A gente busca sempre coisas novas. É do ser humano, faz parte. É bom isso. E a Polishop tem essa vocação, ter produtos novos. e ajuda o consumidor a entender o porquê coisas novas. Então, é novas ideias, produtos inovadores, para quê? Só para me ficar feliz? Não. Porque tem um motivo. É para que dê uma vida melhor, para que ajude o seu dia a dia. E aí, sempre, todos os produtos da Polishop, quando passam pelo comitê de aprovação de produtos, têm essa vocação. E aí, também, é a dificuldade. O Gilberto e alguns empreendedores aqui, quando me encontram, sempre falam sobre produtos. É bacana isso, porque eu vejo que, junto com o dia a dia de vocês, existe também essa preocupação de produtos, que é a nossa preocupação. Porque, se eu não tiver produto, a empresa não vai vender nada, porque não tem produto. Então, ela precisa ter produto. Agora, ela não pode perder esse DNA. Novas ideias, ou seja, produtos novos, para quê? Para facilitar a vida do consumidor. E a gente não pode não ser verdadeiro. Ser verdadeiro, ou seja, o produto tem que ter um diferencial. Eu já falei uma vez aqui, eu acho que muitos já ouviram a questão do Polyenergy. O Polyenergy foi uma proposta de um produto que todos conhecem, que é um energético, porém, para ser um produto Polyshop, ele teria que ser inovador, ele teria que ser diferente. Alguém aqui tem dúvida que o Polyenergy é um produto diferente dos outros energéticos que estão no mercado? Sim ou não? Não. Então, é isso. Ele é um produto Polyshop? Sim. Por que ele é? Porque ele é diferente. Essa é a história, e é assim que serão todos os produtos e são, e serão todos os produtos que a Polyshop tem na linha de produtos. E muitos produtos que, no decorrer dos anos, não são mais inovadores, eles são tirados de linha. Por quê? Porque nós não podemos decepcionar ninguém, nenhum consumidor, porque o produto não tem as características. O produto simplesmente é um produto que vende muito bem. Poxa, geladeira, caramba, o governo abaixou o IPI, todo mundo precisa de uma geladeira. Como é que a Polyshop não vende geladeira? O geladeira não... Até esse momento não existe uma geladeira de casa que seja um produto que tenha alguma inovação. Então, se ela não tem alguma inovação, não dá para ser um produto Polyshop. Obrigado, João. Bom, João, hoje, inclusive, no café da manhã, estava conversando e você, a Cidinha, também participou da conversa. Na verdade, a conversa entre vocês eu estava escutando. Mas, existem pessoas que são sucessoras, que tiveram a mesma empresa dos pais e continuaram o mesmo segmento dos pais, e você não foi por esse segmento, você é conhecido no mercado como uma pessoa empreendedora. E aqui nós estamos na frente de centenas, representando milhares de pessoas que são empreendedores em seus negócios, em sua vida. Para você, qual é o perfil, João, de uma pessoa empreendedora? O que a pessoa, o que o torna essa pessoa empreendedora? Quais são as características que são importantes para que ela desenvolva essa atividade empreendedora tão necessária para ter sucesso nesse negócio e negócio na vida? Bem, são várias, não é? Eu, algumas coisas, às vezes me perguntam, até em algumas entrevistas, qual é o segredo do sucesso ou qual é o motivo do sucesso, a Polishop, em tão pouco tempo, na verdade, não existe um motivo do sucesso. Eu entendo que o sucesso depende de várias coisas, pequenas ações que te levam ao sucesso, aonde dificulta bastante, porque não adianta eu fazer uma coisa só. Eu iniciaria a resposta colocando a persistência. A persistência é o primeiro motivo do sucesso, mas também não adianta só você ser persistente, você tem várias outras coisas que te levam a isso. Mas se eu pudesse resumir em duas, três palavras apenas, eu diria a persistência, o trabalho e a perseverança. Eu acho que essas coisas que fazem a diferença, para você conseguir de fato ser um empreendedor. Lógico que é muito mais fácil você conduzir alguma coisa ou entrar em alguma coisa que já está estruturada, que já está resolvida. Eu sei porque eu já passei por isso, eu já peguei, eu saí em algumas vezes da minha vida de algumas situações muito confortáveis, como a sala com ar-condicionado, secretária, toda a estrutura familiar, e fui para um negócio que eu precisei sentar, isso foi o meu primeiro negócio quando eu tinha 19, 18 para 19 anos de idade, eu fui tirar a primeira nota fiscal daquela empresa que eu montei, que era uma pequena fábrica, sentada em cima de um botijão de gás. E não porque eu não tinha condição de ter um escritório ou porque eu não tinha o escritório do meu pai ou coisa parecida. Não, foi porque realmente o meu desejo era diferente, quer dizer, o que eu queria era fazer uma coisa diferente. Isso depende, isso não é questão de ser melhor ou pior, isso é uma coisa individual, cada pessoa tem uma vocação e quando você é realmente empreendedor, você tem que caminhar por esse caminho, quer dizer, ter essa linha de pensamento. Vou ter dificuldade, mas o meu objetivo é esse, e seguir, porque não é fácil e eu não conheço uma história de um empreendedor que seja fácil, quem sabe aqui eu consiga, hoje eu vi uma, mas eu não consegui achar ainda. Maravilha, João. Bom, e aí nessa sua história empreendedora, eu acredito que ocorreram várias oportunidades de negócio e nós estamos diante dos empreendedores que tem na frente uma oportunidade de negócio chamada Polishop com você. Como que você, como João Apolinário, encara uma oportunidade de negócio? Como que elas aparecem para você? Como você identifica se é ou não uma oportunidade de negócios? Bom, esse é o grande desafio, é você realmente ter o discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom para você. Eu falar da Polishop é um pouco fácil, de um lado, porque eu conheço bem o negócio, e um pouco difícil, porque eu vou estar falando daquilo que eu acredito muito, tanto é que eu me dedico muito o meu tempo, às vezes até passando por, deixando de estar com a minha família, de estar com meus filhos, de tanto que eu gosto desse negócio. Então, a gente acaba tendo que passar e fazer algumas coisas. Então, dentro do negócio Polishop com você, eu entendo que a Polishop é uma empresa preparada, a gente tem que analisar isso, quer dizer, quem é que está por trás desse negócio, como é que é a estrutura desse negócio, quer dizer, o quanto o canal Polishop com você representa, hoje, para a Polishop como empresa. muito pouco. Muito pouco. Eu tenho duas formas de ver, quer dizer, é aquela história de uma fábrica de calçados que mandou dois consultores para uma cidade, para um país na África, para estudar se montaria ou não uma fábrica de calçados lá. Quando voltaram esses dois consultores com um relatório, então, um consultor voltou com um relatório assim, país muito pobre, ninguém usa sapato, sem oportunidade de negócio. O outro veio com outro relatório, país pobre, as pessoas estão lutando para melhorar, lógico, como todo mundo. Ninguém usa sapato. Aí tinha um tracinho, ainda, excelente oportunidade, mercado livre para todos. Então, você tem duas formas de ver, ninguém usa sapato, ninguém vai usar. A outra forma de ver, ninguém usa sapato ainda, todo mundo um dia irá usar um sapato, ninguém tem dúvida. Então, depende como cada um de vocês consegue ver. O canal Polishop com você é pequeno para Polishop? Sim, ele é pequeno hoje. Eu posso ver como, puxa, a empresa não vai se interessar por isso. É uma forma de ver. Ok. Ou eu posso ver de outra forma, puxa, que oportunidade que eu tenho, porque eu vou usar toda a estrutura que a Polishop já tem, eu vou usar toda a marca que a Polishop já tem e eu vou poder fazer desse canal um super canal. Eu vou poder fazer desse canal alguma coisa que vai fazer a diferença, porque produto não vai faltar, logística não vai falhar. hoje a Polishop tem uma logística melhor do que muitos varejistas gigantescos no Brasil. Eu digo isso porque nós participamos de alguns seminários a respeito e quando eu vejo os problemas que essas empresas têm, eu falo, não, não é possível que esses caras estão ainda nesse nível de problema, coisa que nós já superamos há mais de cinco, seis anos. É impressionante. Agora, como eu falei, é difícil para mim ficar falando de Polishop, porque eu conheço, eu sei aquilo que a empresa tem e isso pode parecer até um pouco, como é que eu posso dizer? Enfim, é até deselegante eu estar falando de, assim, olha, a Polishop é maravilhosa, não, não é isso que eu quero dizer, é que ela tem uma estrutura montada, ela é uma empresa muito bem estruturada, as nossas decisões são muito bem pensadas e o canal Polishop com você faz parte disso, existe uma oportunidade gigantesca, então, eu como empreendedor, que é a pergunta, para não mudar do foco, como é que eu viria? Poxa, eu estou me juntando ou estou me filiando ou estou fazendo parte de que empresa? Uma empresa que acabou de chegar, uma empresa que vai lançar, uma empresa que não tem compromisso nenhum com o nosso país, uma empresa que não, ou eu vou entrar com uma empresa que realmente está estabelecida, que tem um negócio, está certo? E está entrando num canal de venda que, poxa, ela não precisa desse canal? Não, ela precisa, então, ela não estaria entrando. não tem porquê você investir, ficar, fazer, participar, se você não tem interesse nisso. Isso também vale para o empreendedor. Eu acho que, na vida, a gente precisa saber muito bem o que a gente quer. E o canal Polishop com você é simples, para mim, ele é óbvio, por mais que eu sempre diga que o óbvio não existe, porque ele passa a ser óbvio só depois que alguém fala, muitas vezes, depois que alguém fala, então, ele não era óbvio, então, o óbvio não existe. Mas, se você for olhar, você veja bem que existe uma oportunidade gigantesca de juntos, juntos porque eu estou recebendo de vocês feedback de produtos, estamos recebendo feedback de como a gente deve fazer, se relacionar com os empreendedores, estamos usando tudo aquilo que já foi feito de certo, evidente, no canal Multilevel, e tudo aquilo que foi feito de errado, para nós não repetirmos e não estarmos fazendo também. Então, isso tudo é que faz com que o negócio de Polishop seja também diferente dos outros Multilevel. A Polishop é uma empresa diferente e ela não poderia ser igual no canal Multilevel também. O Polishop com você tem de ser um canal diferente de todos os outros canais, todos os outros negócios Multilevel que existem no Brasil. Maravilha, João, obrigado. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo comercial, porque alguém tem que pagar a conta, não é, João? Então, vamos ver um comercial dos nossos patrocinadores aqui. VALSHI VALSHI Se inscreva no canal Se inscreva no canal Experimente Polyenergy Energia pura com sabor de frutas vermelhas E nove vitaminas E com o exclusivo Time Release Que libera energia ao longo do dia Polyenergy Aproveite mais o seu dia Todos os dias Bom, maravilha Estamos de volta aqui com A entrevista João Apolinari com você E nós temos um plantão do Poliexpo agora Vamos ver quem está Quem vai nesse plantão do Poliexpo? Vamos acompanhar Olá, como você sabe Estamos muito próximo No nosso grande evento O Poliexpo Que será em São Paulo No Credit Car Hall Espero por você E todo o seu grupo Até lá Esse vídeo foi gravado lá em Las Vegas Lá em Las Vegas Ele falando realmente Em relação ao Poliexpo E já aproveitando Nesse retorno Dos nossos comerciais João Qual a sua expectativa Em relação a esse evento Que certamente Será o maior evento Da Polishop com você Nessa sua Na pequena história Do canal De um ano e meio Qual a sua expectativa Em relação ao Poliexpo Em relação ao Credit Car Em relação a todas as atividades Que lá vão acontecer Bem, nós falamos bastante De produtos Então, eu acho que Ali será uma grande oportunidade Acho não, tenho certeza De nós estarmos mostrando Um pouquinho mais De produtos Estarmos discutindo um pouquinho Sobre o caminho da Polishop Com você Especificamente Nos produtos Por mais que a Polishop Seja uma empresa Multicanal Nós entendemos Que existem produtos Que tem um pouco mais De perfil Para o canal Polishop com você Então, nós já estudamos Alguns produtos Nós queremos Ter O Polienergy Já é frutos disso Nós fomos buscar Nós temos várias surpresas Que virão Ao decorrer Do ano de 2013 Já estaremos Anunciando Algum deles Para não ver se eu estou comunicando Alguma coisa fora do dia Já foi comunicado Que no segundo dia Que é na terça-feira No dia 20 Onde a Polishop Fará a festa De final de ano Dela Nós estaremos recebendo Uma Esmeraldas, diamantes e rubis Exatamente Esmeraldas, diamantes e rubis Onde poderão Ver Um pouco mais Sentir um pouco mais O negócio A energia da Polishop Como empresa Como pessoas Porque a empresa São pessoas Ninguém Não tem empresa Nenhuma Que é só a parede Não existe Empresas são pessoas Eu costumo dizer Até quando uma pessoa Um diretor Ou um gerente Ou um supervisor Perde Algum funcionário Ele não foi embora Da Polishop Ele não pediu a conta Por causa da Polishop Ele foi embora Do seu chefe Ele saiu Da sua estrutura Porque a Polishop É o que? É uma marca É parede É produto Então não é isso Que faz a pessoa ficar Ou sair de uma empresa Então ali vocês vão poder Ter a oportunidade Quem estiver lá Vai poder ter a oportunidade De sentir De ver De entender Um pouco mais Do negócio de Polishop E nós estaremos Nesse evento Definitivamente Para todos Que estiverem lá Estarão sendo Integrados De fato A família Polishop Isso me deixa Muito feliz Porque o canal Polishop Com você Foi o último canal Que nasceu Pelo menos Até esse momento Pode ser que nasça Um novo canal No futuro Mas foi o último Canal de venda E Será Ao meu ver A grande integração Do Polishop Com você Fundido Ao Polishop Empresa No todo Nós teremos também Uma festa bonita No final Um show E aonde a gente Trará Tudo aquilo que a gente Consegue colocar lá As lojas O Telemarketing Todo o call center Todo o pessoal De produção Todo o pessoal Financeiro Todo o pessoal Contábil Todo aquele Todo aquele pessoal Que o dia a dia Muitas vezes É até estressante Ali naquele momento Todos eles estão ali Juntos Estão Numa festa De confraternização Isso é super importante Então Além de tudo Aquilo que Eu sei que o Gilberto Está preparando Como produto Como produto Como exposição Como tudo Eu acho que Para mim O que será Mais importante É essa integração Do canal Polishop Com você De fato Com as pessoas Do Polishop E companhia Eu acho que Esse vai ser O grande momento Que será Esse show final Essa festa final Que nós teremos lá Com Todos esses canais Nós teremos Não serão As 2.500 pessoas Da Polishop Porque A gente não poderá Enfim Trazer pessoas Que estão no Brasil inteiro Não só das lojas Como do centro de distribuição Nós temos 300 distribuições diferentes Em cidades diferentes Em estados diferentes No Brasil Então Infelizmente A gente não consegue Trazer todo mundo Mas Algumas pessoas Escolhidas Virão Por premiação Por mérito E nós estaremos Nesse dia Fazendo essa grande festa E eu estou Muito feliz por isso Eu acho que vai ser Um momento Muito especial Para a Polishop Não só para a Polishop Com você Mas para a Polishop Como organização Como companhia Ok, João, obrigado Bom João, como você falou De futuro E os empreendedores Uma das coisas Que alimenta Esse negócio É visão Visão de futuro As pessoas poderem Fazer uma atividade No presente E conseguirem Se projetar Em relação ao futuro E uma das perguntas Que são feitas Normalmente É Como que a Polishop Enxerga Esse canal Polishop Com você Em 2020 Rumo a 2020 E o Sérgio Almeida Que está na sala Esmeralda Lá de Caxias do Sul Jogador de futebol Profissional E perguntou também Que é uma dúvida dele Mas sem dúvida É a dúvida de vários Empreendedores Que estão tomando decisões Em suas vidas Profissionais Em prol do Polishop Com você Ele também perguntou E alguns colocaram Qual é a segurança Que essas pessoas Podem ter Em relação A poder se dedicar De corpo e alma Nesse negócio Que a Polishop Daqui a dois anos Não vai acabar com o canal Sabe Que a coisa Vai se desfazer Qual a segurança Que as pessoas Podem ter De fazer esse projeto Com o projeto De suas vidas Gilberto E todos vocês Que são empreendedores E líderes Eu acho que Acho não Tenho certeza Sei disso Que também sou um empreendedor Que Isso depende De cada um De vocês Porque o sucesso Da Polishop Com você Não depende mais Do João Não depende mais Do Gilberto Depende De vocês Enquanto O canal Polishop Com você For o que ele está sendo O que ele está se demonstrando ser Sem dúvida nenhuma Ele só tende a crescer Não é uma coisa Que depende Só do João Apolinário É uma coisa Que depende de vocês O canal Polishop Com você Tem esse Tem esse encanto Para mim É Ver Pessoas Que querem Fazer Querem empreender Tendo a oportunidade Para isso Então Do lado da Polishop Nós estamos fazendo Muita coisa E vocês já sabem disso Acho que eu não preciso Nem Explicar mais Agora O potencial Que esse canal tem Eu já ouvi de tudo Já tive Algumas ideias Em relação a isso Já tivemos Algumas surpresas Em relação A canais novos Em 2003 Quando nós começamos O canal de lojas Para o negócio De venda direta E vocês Conhecem muito bem isso Quer dizer Que as empresas São monocanal Quer dizer A pessoa tem um canal De venda Específico Não Essa aqui Essa empresa Ela só vende assim Porque é assim E tal Quando você quer Introduzir um novo canal É uma coisa complicada Em 2003 Quando eu falei Nós vamos abrir loja Eu Sem exceção Eu fui a única pessoa Dentro da Polishop Nem meu sócio Queria Ninguém queria Ninguém queria Que a Polishop Abrisse loja E hoje o canal loja Representa 60% Das nossas vendas Oito anos Nove anos Depois Ela já representava Oito anos Depois Já representava 50% Quase 50% Então Eu vejo Que esse canal Tem esse potencial Também Ele tem um potencial De alcançar Um percentual gigante Agora Quem pode Dizer Isso E quem pode Fazer isso Não é o João Porque esse é um canal Que não depende de mim Não é um canal Que depende Da diretoria Da Polishop É um canal Que depende De vocês Então O que certamente As pessoas Sempre perguntam E questionam É como a Polishop Está trabalhando A ideia de novos produtos Produtos de consumo Mensal Produtos com maior Margem de lucro Para que as pessoas Possam revender Também o produto E atrair Através de Consumidores Que trazem lucro E também desses Consumidores e empreendedores Como que a Polishop Está trabalhando Visto Em relação ao futuro João Essa é a segunda picha Olha aí Essa é Uma boa pergunta Acho que vocês Todos aqui sabem Do evento De Las Vegas Foi maravilhoso Nós nos reunimos Lá com Os diamantes Pena que foram Poucos ainda Por mais que Estavam bem Representados Mas Eu gostaria Que tivesse ido Uma quantidade Maior de pessoas Sim e não Porque me convidaram Para um café da manhã E lá fui eu Poxa vida Hoje eu vou Para o café da manhã No Beládio Hotel Eu não estava lá Estava em outro hotel Então eu vou Para o Beládio hoje Fui Peguei o carro Me levaram Peguei o táxi Fui para o Beládio Cheguei Cumprimentei todos Café da manhã Pois não Perfeitamente Pedi meu café Que delícia Estamos em Las Vegas Passeando Coisa boa Eu já estava preparando Uma surpresa Para eles À noite Preparei Ninguém sabia Preparei um show E jantar E tal Falei Poxa Que bacana Esse pessoal Preparou uma surpresa Para mim Eles estão rindo Porque eles sabem Qual é a surpresa Vocês não Sentei A mesa bonita Grande Puseram no meio Da mesa Falei Poxa Eu estou Hoje eu estou bacana Aqui Vale a pena Vou trazer o pessoal Mais para Las Vegas Você sabe né Gilberto O que aconteceu Eu sei Estava lá Escuta Você precisa Olhar os produtos Para o Polishop Com você A gente precisa Disso 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 Duas horas Duas horas Olha Apanhei Apanhei Mas Você sabe né Às vezes A gente apanhando É que a gente aprende Mais do que aprender Às vezes a gente se movimenta Porque eu já sabia Tudo que vocês falaram Eu já sabia Não é porque eu sou autodidata Não É porque eu já sabia Que precisava De produto de consumo O Poli Energy Já faz parte disso Um grande sucesso Uma venda Parabéns Inclusive Vocês são Esse é o grande canal De venda Do Poli Energy É um produto Que Poxa Está Começando Eu acho que tem Uma infinidade De coisas A serem feitas Mas ali A gente A gente não Eu né Sentia A Bordoada E falei Ok Maravilha Vamos lá É assim Então Eu vou dar produto Para vocês Voltei Estamos trabalhando Já vamos ter novidade No Poli Energy Já vamos ter novidade Não dava para trazer aqui Porque acho que não fez um mês Ainda a viagem Mas Vai chegar a minha hora Aí depois Quem vai dar a bordoada Sou eu Aí Atenção Eu vou Cobrar Não tem problema É isso aí Fui cobrado Mas eu sei cobrar também Sei Sei como é que funciona Então Vocês querem Produtos Assim 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 De consumo Legal Vamos embora Vamos fazer O que eu digo A Polishop é uma empresa Que tem estrutura Ela consegue ter o produto Eu acho que Não tem problema Eu acho que não tem uma empresa Tão preparada Em todos os aspectos Para atender o canal Polishop com você Então Nós vamos ter produtos Agora Espero que eu não precise Na próxima Las Vegas Eu inverter o jogo Convidar para o café da manhã E eu que ficar Dando porrada Vamos embora Mas valeu Agradeço O café da manhã Falava Uma delícia Uma delícia Inclusive Foi diet Porque Eu não consegui Nem almoçar Depois Ele ficou atravessado Foi aquele café Que foi até a noite Aí eu só fui jantar Acho que eram 11 horas Que foi o nosso jantar Então Não tem problema Foi um café bom Mas é assim A gente Muitas vezes Precisa Exatamente disso Quer dizer Não é Não é uma crítica Foi bom E a gente Se movimentou E a gente está fazendo O nosso dever de casa Depois Depois vai chegar A hora de vocês Tem mais uma Tem mais uma questão Que atraiu Muitos Muitos empreendedores A fazerem parte do Polishop Com você Além da força da marca Que realmente Ajuda muito o canal A se desenvolver Além da linha de produtos São mais de mil produtos Diferentes de outras empresas De multinível Que também Sem dúvida É um reforço muito grande A Polishop é uma empresa Que está exposta na televisão Todos os dias Vários horários ao longo do dia E a televisão É um instrumento Que atrai Muita gente Seja empreendedor Seja líder Ou seja É um veículo Que se acelera O processo de negócios E as pessoas Sempre perguntam Se existe um dia Ou se existirá A possibilidade De ter Polishop Com você na televisão A presença de programas Ou de participação De empreendedores Sendo reconhecidos Na televisão Qual que a Polishop Pensa ao longo do futuro Em relação ao canal E o uso da televisão Para alavancar ainda mais O crescimento desse canal Olha Essa é uma discussão Sempre foi Com todos os canais Que nós temos Como eu falei O canal de lojas Hoje representa 60% da nossa venda E até hoje Até hoje Nós nunca Falamos Em um comercial Que nós temos lojas Nós usamos a televisão E muito bem usada Para vender Produtos E até mais do que isso Lançar categorias De produtos Grill elétrico Por exemplo Era uma categoria Inexistente Antes da Polishop O Juicer A centrífuga Era uma categoria Inexistente Até existia o produto Mas a categoria Não existia As vendas Eram tão Pequenas Que não eram Nem consideradas Uma categoria Válida De produtos Então Como lógica De negócio Nós sempre Usamos A televisão Para falar De produtos Produtos Que estavam A venda E que estão A venda Nós nunca usamos O canal De televisão Polishop Para vender Um outro canal Ou para vender Um negócio Polishop Digo Nunca E não estou dizendo Que nunca Usaremos Tudo Precisa fazer Sentido Ou seja A gente não pode Desviar O principal Objetivo Da Polishop Que é o que? Ter produtos Inovadores A partir da hora Que a gente Deixa de pensar Em ter produtos Inovadores A partir da hora Que a gente Deixa de pensar Que o Polishop É um canal De lançamento De produtos Lançamento De categorias A indústria Nacional E até mundial Reconhece A Polishop Como um Único Ou o melhor Canal De lançamento De produtos Essa semana Essa semana Na quarta-feira Nós fomos convidados Para ir almoçar No grupo Sebe Grupo Sebe É um grupo Francês Gigante Para quem não sabe No Brasil Ele é dono Da Panex Dono Da Arno Dono Da Tefal Enfim É um grupo Gigante Estou até me esquecendo Da máquina De café Do Otigusto Da Krug Enfim É um grupo Muito grande Muito forte Na Europa E O objetivo Desse almoço Com o presidente Do grupo Sebe No Brasil Era convidar Nós A Polyshop Para estarmos Indo Para a Europa Para a França Para ver os produtos Que eles estarão lançando Em 2013 2014 Na Europa Para que a Polyshop Traga e lance Esse produto No Brasil Até aí Ok Muito bom Nós já participamos Disso na Philips A gente vai Para a Europa Para a Holanda Há mais de 5 anos Ver os produtos Inovadores Que a Philips Pretende lançar O Airfry É um exemplo disso Só que o que Me causou Surpresa Foi que eles queriam Que nós fôssemos Agora O mês que vem Quer dizer Porque eu falei Ótimo Vamos Vamos marcar Junho Eu já tenho um compromisso Para ir para a Europa De uma feira Uma convenção E vamos Não, não Nós queremos agora Porque eu já quero trazer Para o dia das mães Do ano que vem Aí eu falei Poxa Calma Não, mas Ou seja Nós somos reconhecidos Como uma empresa De lançar produtos Então Eu acho que Mais importante Do que a gente Está falando Em televisão Em lançar Canais de televisão De venda Fazer A propaganda Da loja Tal Porque todo Todo regional Todo gerente De loja Quer Que eu anuncie A loja dele Quer que eu traga Então Não é esse O nosso objetivo Agora Existe Uma conversa Já há bastante tempo Do Gilberto De nós estarmos Separando Alguma coisa Para a gente Estar fazendo Um programa De reconhecimento De empreendedores Dentro da Polishop Que eu entendo Que não tem nada a ver Com aquilo que a Polishop Faz Em relação aos comerciais Da Polishop É uma coisa Completamente diferente Eu acho Que é um projeto Pode ser feito Pode ser estudado Não achei ainda Uma forma interessante De fazer isso Ele Como eu digo Ele tem que ser diferente Eu acho que não pode ser Um bate-papo E um sofá Ou só Uma premiação Tipo um concurso De Miss Eu acho que tem que ser Alguma coisa diferente Eu ainda não consegui Achar essa coisa diferente Se nós acharmos Não vai ser pegar Uma hora de televisão Em um mês Ou em cada três meses Nas mesmas épocas Ou quatro meses Imagine que Um evento desse E a gente depois Fazer um programa E colocar esse evento Durante meia hora Numa televisão Que vocês pudessem Comunicar Isso Não é isso A Polishop tem 120 horas De televisão Por dia Ela tem Mais o canal dela 24 horas Então Isso poderia ser feito O que eu ainda não achei Foi a forma Disso ser feito Diferente Daquilo que Seria uma coisa Que não trouxesse Muito sentido Agora Está aberto Sim Para discussão Acho que Não precisamos Fazer um café da manhã Daqueles Para vocês falarem Isso para mim Eu já sei Mas A gente ainda não conseguiu Achar E o Gilberto Cobra isso Sempre E da gente Ter um espaço E fazer alguma coisa Agora O que Como Quem sabe A gente Pegar o Poliexpo E fazer um programa E a gente Está colocando Esse programa Na televisão Aberta E Eu não sei A gente ainda não conseguiu Achar O que eu sei É o seguinte Nós temos produção Para isso Nós temos capacidade Para isso Vocês Muitos de vocês Que já participaram De convenções E de eventos Como esse Sabe muito bem O material Que nós Finalizamos A qualidade Desse material Que a equipe De produção Da Polishop Que está de parabéns Como sempre A qualidade Daquilo Que a Polishop Produtora Faz Então Eu tenho certeza Quer dizer O problema Não é esse Pegar meia hora De 120 horas No dia Não vai mudar nada Uma vez a cada quatro meses Pegar Esse material Está pronto Não tem custo nenhum Esse material Que eles apresentam E preparam Para vocês Que é divulgado Depois por internet Ou mesmo Na finalização É um material Pronto para colocar Na televisão Acho que ninguém Tem dúvida disso A única coisa Que falta É nós Colocarmos A cereja do bolo Quer dizer O que ele vai ter De diferente O que isso Vai agregar De fato Para esse canal E de que forma Que isso vai agregar Então nós estamos abertos Eu acho que é uma discussão Eu até Me alonguei nisso Porque eu aproveitei A oportunidade Para quem sabe Vocês darem Esse input Para o Gilberto O Gilberto Infelizmente Eu não consigo Falar com todos E receber os inputs De todos Mas o Gilberto É a pessoa Que filtra isso Várias coisas Que vocês Provavelmente Forem falar com ele Ele já falou comigo E a gente Já discutiu Então Eu gostaria Que vocês Ideias Que pudessem Ser essa cereja Do bolo Passassem para o Gilberto E nós Vamos ouvir Por que não? Maravilha, João Obrigado, João Bom Estamos terminando Já a entrevista com o João Temos apenas Uma última pergunta Que é uma pergunta De frases Pessoais do João Tem umas frases Que acompanham o João Ele mexe pessoal Na Polishop Até anota as frases Do João Mas tem duas frases Mas tem duas frases Que é muito marcante E que eu acredito Que cabe também Uma explicação Por que ele carrega Essas frases Talvez caiba também O negócio de vocês Uma delas João É que você sempre fala Que o ótimo É inimigo do bom E tem muita gente Do dia a dia Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o que dá para fazer Aquilo estando feito A gente vai fazer Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor E vamos fazendo só o bom Eu acho que a soma do bom É que vai virar o ótimo Então isso realmente Eu falo o tempo todo E muitas vezes as pessoas Não entendem Mas é bem isso Vamos fazer o bom E vamos deixar o ótimo Para que ele vai vir E ele vem como prêmio Lá na frente O boi cansado É um símbolo Que eu acho que Todo mundo sabe O que é um boi cansado O boi cansado Ele não faz nada Ele fica só Te atrapalhando E também como ele não faz nada Está lá deitadão Ele às vezes também Deixa ele lá Tudo bem E não Mas ele te atrapalha muito Porque ele é grande Ele é pesado Então o cara Não dá para ser bom E cansado O boi cansado Você tem que tirar da frente O mundo é rápido As coisas são rápidas E o Gilberto Quer que eu explique Mas como é que eu vou explicar Boi cansado Caramba Boi cansado Sai fora Não vale nada Como é que eu vou explicar isso Bom, obrigado João Obrigado pela entrevista Nós temos realmente Com relação ao tempo E tinha certamente Muito mais perguntas Mas essa dinâmica Com o João Acredito que foi diferente Ele pôde De uma forma Descontraída também Responder algumas questões Que muitas são de vocês Nós vamos continuar com o evento Porque nós temos agora Um plantão Mais um plantão Do Poliex Obrigado a todos Obrigado João Obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos